É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que me falou de amor e de poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar no fim Vida de casado não dá pra mim É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que me falou de amor e de poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor só se transformou em brigas Hoje o nosso amor só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar no fim Vida de casado não dá pra mim Vida de casado não dá pra mim Vida de casado não dá pra mim